Aí na tela as odds pra você das nossas casas parceiras, você utilize aquela que melhor se adequar aí às suas vontades, né? Aquela que tiver aquela odd melhor, mais gostosinha pra você ir lá e fazer a sua pezinha, sinta-se à vontade. Pereira, já se mandando pro campo de ataque, bom passe do Luiz Araújo, se mandando, Cebolinha, na ponta contra a marcação, puxou, levantou, na boca do gol, bem pra tirar dali de qualquer maneira, Maicon, ainda tem rebote, arriscou de longe, tentou mandar pro gol pulgar, boa defesa do Fabrício. Essa abertura outra vez buscando o Luiz Araújo, tentou passe de calcanhar, na ultrapassagem do Varela foi bem pra desarmar agora a defesa laranja, e vai se mandar Carlinhos, já vem pro campo de ataque, invade o território rubro-negro, tentou o lançamento na canhota, vai chegando, a tentativa do Xandinho de cruzamento foi bloqueada, ele parecia mesmo adiantado, né? Pelo menos foi o que pediu toda a defesa rubro-negra no momento do passe, e a arbitragem confirmou aí o impedimento, favorecendo o Flamengo, você já tira dúvida. Hanna tem, ainda me chama, informações do lado do Nova Iguaçu, diga Hanna. A transmissão sempre ajuda, né? O algoritmo a recomendar a nossa transmissão pra mais gente, se manda o Nova Iguaçu, outra chegada agora com o Bil pelo lado esquerdo, vem levantamento, Carlinhos! Tem que consertar o posicionamento dele, agora com certeza analisou bem o Pedro. É, o Sérgio Rafael, pretendido pela Ponte Preta, já já a gente fala mais sobre a história dele, que é muito interessante. Desce de novo o Flamengo, Luiz Araújo, boa inversão, tem domínio do Cebolinha, invadiu a grande área, mandou pro gol, fora! A direita do gol do Fabrício, começa quente a decisão no Maraca! A boa inversão, né? Do Luiz Araújo pro Cebolinha, olha como ele corta a parte de pé canhoto, agora foi a vez do Flamengo responder, início do jogo agitado, né Mauro? Com o Nova Iguaçu já chegando, tentando pelo alto com o Carlinhos, e agora a resposta do Flamengo nesse lado esquerdo com o Cebolinha, Mauro. O Varela, a arbitragem mandou seguir, e desce Nova Iguaçu, se mandando pelo lado esquerdo, dominou, Bil, invadiu a grande área, tentou, atrás ela voltou, Carlinhos bate fora! Saiu, Mercado Livre repõe com a entrega mais rápida do Brasil. Escanteio, Escanteio Rubro Negro, nove minutos, Cebolinha, levantamento, rasteiro, desvio, Fabrício! Salvo o Nova Iguaçu, ainda tem rebote outra vez, era o Rubro Negro, outra vez, Cebolinha, afintou, trouxe pro pé direito, levantou, na boca do gol, olha o toque de cabeça! Cabeça, lá vai fora! Tocou no pé da trave, na finalização de cabeça, que perigo duplo agora na chegada ao Rubro Negro! Esse é o segundo lance, né, o toque de cabeça do Fabrício Bruno, ela vai no pé da trave e se perde pela linha de fundo! Chance ou chances mais perigosas do jogo, porque teve essa também do Everton rasteira ali na primeira trave, que o Fabrício pegou, já teve que trabalhar, hein, Mauro César Pereira! ...do Delacruz, o árbitro deu vantagem, tentativa de combinar, jogada bem com Cebolinha, Bom Giro trabalhou, olha o bolão, Ayrton Lucas foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima pro Flamengo! Em mais uma rápida combinação de passes pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas invadiu a grande área, ele tinha a frente da marcação, tinha a bola pra, de repente, tentar finalizar, tentar cruzar, foi pro chão, e o árbitro Alex Gomes, Stefano, não hesitou em momento algum! Apontou pra marca na calma e marca a penalidade máxima pro Flamengo! Apintando o cartão amarelo agora pro camisa número 8, Albert, e o Alex Gomes, Stefano, não quer saber de conversa! Vamos rever o lance agora, né, como o Ayrton Lucas tem a bola à frente, e ele é atingido, né, é claramente atingido na perna direita, e aí a análise no lance com o Xandinho, o cartão foi pro Albert, pro camisa 8, mas o Xandinho encosta na perna direita do Ayrton Lucas! Pedro, a bola, Fabrício, o gol, autorizado, Pedro, pé direito, bateu! Gol! Do Flamengo! Pedro, pra abrir o placar no Maracanã! Cobrança firme de pé direito, o PEC balança a rede do Nova Iguaçu! Colocou no cantinho esquerdo do Fabrício, essa nem saiu na foto, Fabrício! Pedro, o 9 bolado da nação, que é o 9 bolado, nação, tá aí, é Pedro, artilheiro do Campeonato Carioca! Abre o placar no Maracanã, Pedro, Flamengo 1, nada pro Nova Iguaçu, Mauro César Pereira! Quaseiro troca passes no campo de ataque, é o Pereira, boa abertura outra vez, buscou o Everton, tá animado o Cebolinha nesse começo de jogo, indo pra cima da defesa, voltou no De La Cruz, bom passe no Pedro, ajeitou o Luiz Aranjo, o bolão bateu o Fabrício! Pega firme o goleiro do Nova Iguaçu! Parou aí nessa parada, como tá sendo o comportamento dos dois treinadores no banco de reservas, eu começo por você, pelo lado do mandante, Rana Tenda com o Nova Iguaçu, Rana! Gui, o grande detalhe dessa parada técnica foi o Maicon que sentiu ali a coxa esquerda, vai aí! Essa chegada, Rana, boa tabela pelo lado esquerdo, a bola mais atrás, trabalhando agora pro Gar, por elevação, tentou o passe, a bola muito forte, ainda foi lá o Arrascaeta, recuperou, lutou, bateu na bola, conseguiu afastar a zaga do Nova Iguaçu! Um pouquinho de ritmo, né? O time do Nova Iguaçu agora tentando o ataque pela esquerda, mas cadenciou um pouquinho o jogo, depois tomou o gol! Piu tabelando com o Maicon, devolveu por dentro a tentativa de passe, olha a chegada, batida pro gol, o Rossi! Trabalha pela primeira vez o goleirão argentino! Finalização do Xandinho depois de uma boa troca de passes, né? Enfim, o Nova Iguaçu consegue desenvolver o seu jogo, e na finalização de canhota do Xandinho, o Rossi foi bem pra buscar esparto! Domínio do centroavante evitando a saída da bola, voltou no Cebolinha, já na grande área, cercado por dois, dá pra bater, recuou, mais atrás o Ayrton Lucas, manda pro gol, a bola vai direto pela linha de fundo, com desvio, é escanteio pra equipe do Flamengo! Mais uma chegada rubro-negra, mais um escanteio, e aí a bola, você vê, já sendo posicionada, pro Everton Cebolinha fazer a cobrança pelo lado direito, chegando na grande área, Luiz Araújo, também por ali o Pedro, todo mundo esperando, Cebolinha levantamento, abriu, isso é um soco estranho, não tirou da grande área, ainda tá viva lá dentro, tocou nela, o Carlinhos vai voltar, Pedro ajeitou, Luiz Araújo bateu, cruzado, explode na marcação e vai fora! Mais uma chegada perigosa rubro-negra, numa cobrança de escanteio! Vai tendo problemas o Nova Iguaçu, pra bloquear essa bola aérea do Flamengo, nas cobranças de escanteio aqui no Maracanã! Agora vai ser pelo lado esquerdo, com Dela Cruz! Já chegamos a 35 minutos, quase 36 dessa primeira etapa! Apintando ali o Alex Gomes Stefano, dando uma bronca, aquela tradicional, desenha, né? Na grande área, antes da cobrança de escanteio! Dela Cruz, cobrança fechada! Começou no Rossi, e aí toda a tranquilidade, né? O Carlinhos chegou ali pra apertar, o Rossi saiu tranquilo, tranquilo, jogando! Por isso, o Bruno com o Pugar! Esse é o Luiz Araújo, ó, o toque de letra do Luiz Araújo, categoria devolvendo no Pugar! Outra vez no Camisa 7, rubro-negro! Esse já é a Rascaeta! Começa mais atrás no Chimeno, no Eric Gomes, Luiz Araújo de primeira, no Dela Cruz, boa descida a rubro-negra! Bola aberta no Everton, Cebolinha já invadiu a grande área, cortou o pé direito, mandou pro gol, fora! Eta, que recomeça tudo lá atrás com Rossi! Despaixa o goleirão rubro-negro, buscando outra vez o lançamento, Luiz Araújo, brincou e ganhou! Cruzamento pro Pedro Fabrício! Tem rebote ainda, disputou Sérgio Rafael, ganhou a equipe do Flamengo, chegou o goleiro, travou, tem rebote, a batida pro gol, pega no Fabrício, não entra! Voltou na Rascaeta, ele mandou! Direto por cima do gol! Que pressão do Flamengo agora! Incrível como não saiu o segundo gol! Canal Gol, te inscreva-se já! Abra sua conta e receba até 500 reais em bônus. Betano, aposte no que você acredita! É, o Fabrício tá mostrando, Vini, por que que ele tem contrato com o clube de Série A pra cumprir depois. Tenta fechar o espaço. Não quis encarar, né? Não quis tentar a finta. Recomeçou no Albert, mandou daí, Albert? Ela pegou na marcação. Agora de lado, ajeitou, vem de novo de longe, Rossi! Com as duas mãos pra mandar pela liga de fundo! É, mais uma finalização, né? Como o Mauro apontou. Tá difícil entrar na grande área? Pois, mas é bom jogador. 47! Um minuto pro final da primeira etapa. O Iago tá posicionado pra pegar de canhota. O Bill de direita. Bill, pé direito, levantou, desvio! A bola vai fora! Sérgio Rafael! Agora o Rossi saiu do gol e ficou no meio do caminho, ó. Olha como a meta ficou aberta e o Sérgio Rafael não conseguiu tocar pro fundo da rede. Uma vez Ayrton Lucas por dentro. De La Cruz, deu no Varela. Vem levantamento de pé direito, Sérgio Rafael desviou. Arrascaeta tocou, tá viva! Pedro! Gol! Gol! Do Flamengo! Pedro pra ampliar o placar no Maracanã! Na bola levantada, indecisão da zaga do Novo Iguaçu! Depois do toque de cabeça do Arrascaeta, Fabrício saiu, ficou no meio do caminho. Pedro conferiu pro fundo das redes! Pra dobrar a vantagem, Rubro Negra! Pra marcar o gol de número 13 mil da história do clube! O décimo primeiro dele na competição! Pedro! De novo, nove bolado pro fundo da rede! dobra a vantagem, o VAR vai rever, vai checar se tá tudo certo! Mas por enquanto, dois para o Flamengo! Nada pra equipe do Novo Iguaçu! Indecisão ali, do Fabrício, na saída de gol, o Pedro... da camisa, que é onde termina ali, segundo a FIFA, você faz essa linha, né? Ó, tá subindo essa linha, seria exatamente a do Gabriel Pinheiro, e tem a pontinha da chuteira do Pedro, vai subir a linha ali, ó, e a gente vai conferir agora, se essa linha vai ser traçada à frente, se vai ser traçada atrás, é uma diferença milimétrica, né? O Mauro até colocou o óculos aqui pra ver, Mauro, se de repente dá pra tirar essa dúvida, hein, Mauro César Pereira? O que não dá pra entender, o VAR no Brasil, como é confuso, né? E como parece uma coisa feita, quase artesanal, né? O cara vai arrastando a linha pra lá e pra cá, e o gol tá anulado. É, impedimento marcado, apaga tudo, tudo que a gente falou, gol, 13 mil do Flamengo, décimo primeiro do Pedro na competição, rebobina tudo, apaga, porque... A equipe do Novo Iguaçu, Biu se manda, deu no comando pro Carlinhos, ele dominou na ponta, vai tentar invadir, conseguiu, vem cruzamento, a bola passa pelo Xandinho, não conseguiu chegar o Camisa 7, o repote ainda é de Iago, vai insistir no campo de ataque, a equipe do Novo Iguaçu, Iago balançou, o Pé Canhoto mandou pro gol, foce, saiu fraquinha a finalização do Camisa 11, facilitou o trabalho do Argentina. Tá o panorama da partida, vamos ver como vai ser hoje. Já já o Mauro analisa, porque tá no ataque o Novo Iguaçu agora, com o Biu, passou pelo primeiro Pé Canhoto, mandou mal demais o Biu, só tiro de meta, canal Gol, te inscreva-se já, Taça Rio, a grande decisão pra você, com Botafogo e Boa Vista, Cebolinha, se manda de novo na ponta, contra a marcação, trouxe por dentro, trabalhou no Arrascaeta, invadiu, passe de letra, bolão Luiz Araljo cruzado, passa no carrinho do Pedro, e vai embora, o Bandeira tá dando posição legal em tudo, que passe maravilhoso de letra, e por muito pouco, vamos ver, que solução que arrumou o Arrascaeta, espaço curto, a marcação em cima, passe de letra, o Sérgio Rafael, podia dar condição a Luiz Araújo, e por muito pouco, o Pedro não repete o que fez, no segundo gol, que passe do Arrascaeta, hein, Mauro César Pereira, traz a informação de quem vem pro jogo, Iago, boa abertura, pelo lado canhoto, tá chegando o Sidney, outra vez no Iago, ele dominou o pé canto, mandou pro gol, Rossi! Mais uma batida da entrada da grande área, e aí foi lá em cima, o Rossi pra dar um tapa nela, conseguiu mandar pela linha de fundo, em escanteio, é agora essa placa que deu essa bola aí pro Bill, viu, é, foi a placa que posicionou, viu como ela devolveu a bola pro jogador, é a placa gandula do Mercado Livre, a bola saiu, o Mercado Livre repõe com a entrega mais rápida do Brasil, já batido o curto escanteio, bola outra vez no Bill, levantamento pra grande área, o toque de cabeça, vai tentar o Iago, colocou lá dentro, chegou pra afastar, jogou de qualquer maneira pro Gar, bola ainda viva na intermediária, Bruno Henrique, Igor Jesus, já já no Flamengo, as mudanças vem aí no rubro negro, vai mexer também no Nova Iguaçu, Carlinhos na intermediária, já se aproximando, dominou, não dá pra bater, espaço fechado, ele tentou o passe, pegou na marcação, o bote ainda é, da equipe do Nova Iguaçu, esse Gabriel Pinheiro, faz a inversão, solta de novo no Ian, acelera no Bill, contra a marcação do Cebolinha, ajudando, baixando até a defesa do Cebolinha, Bill levantou, chegou pra afastar de qualquer maneira a zaga do Flamengo, e aí, a arbitragem vai pegar um choque de cabeça, né, lá na marca do pênalti, tá caído o Varela, pelo lado rubro negro, e tem também, o Albert no chão, a gente ia falar aquela hora, o jogo não parou, o Vini, mas a chapa realmente esquentando, o Nova Iguaçu até tentou chegar agora, o Varela fez uma defesa, mas vai ficando complicada, a situação da equipe laranja, na final, do campeonato carioca, hein, Vini? Nova Iguaçu tenta mais no coração, e ele teve uma mialgia no interior da coxa esquerda, ele tá aqui com gelo, mas ele também tava não colaborando ali com aquele, com o setor, né, onde o Alegria entra, e agora o Cal tá conversando bastante com ele, e a observação é que justamente, o Carlinhos é o que tá afastado do grupo. É, teve aquele probleminha, logo no começo do jogo, né, com o Carlinhos, fica aí a preocupação, enquanto a gente revê o segundo gol, o cruzamento do Cebolinha, pro Pedro, fechar, e tocar pro fundo da rede. Vem aí, duas alterações no Flamengo, Aluz Ogaib. É, já temos aqui, já pra adiantar, vai sair o camisa número 5, o Pulgar, pra entrada do... Mas tranquilo na meta, Rubro Negra. De novo, Bruno Henrique. Vai pedalando, chamando contra si a marcação, tentou o passe, ainda Bruno Henrique, pisou no breque, 3 em cima, tentou por dentro, que bola do Pedro Fabrício, sai do gol e faz a defesa. Pedro se lamenta... As melhores cotações, e acompanha os jogos ao vivo, em nosso site, betnacional.com, proibido para menores de 18 anos. Lançamento do Iago, chegou com perigo no Alvigo Açô, batida, fraquinha Rossi. Praticamente um recuo, chute no meio do gol, nos braços do goleirão argentino. Ó, estamos chegando a meia hora de jogo, nessa segunda etapa, e eu quero lembrar mais uma vez, a você que está ligado, no canal GOLT, que assim que terminar o jogo, nós vamos com um pós-jogo, todo especial aqui na tela, do GOLT, tá? Teremos zona mista, entrevista coletiva, o nosso estúdio vai voltar, para debater, né, com a Ana Paula Cerveira, também com o Leandro Bodaquiel, Luiz Rosa, e o Fê Fux Ribeiro, eu vou continuar por aqui no Maracanã, olha a bola lançada, direto para a grande área, vai tentar chegar o Allan, conseguiu, evitou a saída pela linha de fundo, voltou no Luiz Arrujo, preparou, vem levantamento para a boca, no gol, Bruno Henrique, de cabeça fora! Fora! Anda direita, do gol do Fabrício! Mais uma chegada, com o Bruno Negra, vamos rever, ó, como o Luiz Araújo, tá com o pé calibrado, hoje nos lançamentos, cruzamentos, encontrou o Bruno Henrique, e a bola pela linha de fundo, Matias Vinha e Vitor Hugo, abre Mauro César Pereira, e Vinícius Perazzini, para as nossas análises, mais Flamengo, Arrascaeta lançado, vai tentar a finta, trouxe por dentro, pentiu, ficou sem espaço, Pedro ganhou, tentou o chapeuzinho, ainda Pedro, para o Tóquio, ela vai entrando contra, gol! do Flamengo! gol! Gabriel Pinheiro contra, para ampliar o placar, para o rubro negro! que lance de azar, hein? Quando Pedro, na grande área, chegou para ganhar a dividida, tentou o chapeuzinho, como ele ganhou, do Gabriel Pinheiro, tocou por cima, e aí não é o Gabriel não, é o Ronald, que bate nessa bola, e ela vai morrer no fundo, no gol! Ronald, infelizmente, para a zaga, recuando no Fabrício Bruno, outra vez, Matheus Gonçalves, virou, um bolão lá dentro, a chance do quarto, Matheus Fabrício pegou, chegou para afastar de qualquer maneira, Gabriel Pinheiro! Coloca pela linha, ele petecou, uma, duas, três vezes, cruzou, Bruno Henrique desviou, Fabrício salvou, mais Flamengo, insistindo, martelando, vem batida para o gol, fora! A esquerda da meta do Fabrício, agora na tentativa do Allan, de pé canhoto, olha aí a bola do Matheus Gonçalves, para o Ayrton Lucas, uma, duas, três vezes, vem o cruzamento, o Bruno Henrique consegue bater mascado, e o Fabrício, vai de mão esquerda ali, para dar um tapa, e salvar, a equipe do Nova Iguaçu, de fim do jogo, com a bola na mão, ele está ouvindo o VAR ainda, agora sim a pita, termina! Bill, a gente viu hoje, um Nova Iguaçu, abaixo do que ele poderia render, você acha que os assuntos externos, da saída do Carlinhos, do Fabrício, interferiu alguma coisa, na forma de jogar dessa equipe? Acho que não, a gente sabe, que a gente fez uma partida muito abaixo, do que a gente pode render, e, se você fizer uma partida muito abaixo, com uma equipe, com a qualidade que é do Flamengo, você sabe o que vai acontecer, está aí o resultado, infelizmente, nós estamos pagando preço, por uma partida ruim, que nós fizemos, mas, infelizmente, isso é normal do futebol, nem sempre a gente vai fazer uma, uma grande partida, agora é descansar, recuperar, no segundo jogo, a gente tentar alguma coisa, a gente sabe que é muito difícil, reverter o resultado, mas, quem sabe, uma vitória para a gente despedir, da competição, com a cabeça erguida, e com dignidade. Agora, uma pergunta mais pessoal, você passou pela base do Flamengo, foi campeão lá, a emoção de jogar no Maracanã lotado, mais uma vez, pelo time que você passou. É, contra o Vasco, estava mais cheio, mas, já estou acostumado, a esse ambiente, a essa atmosfera, acho que, não interferiu, a gente está pagando pelo preço, de uma partida ruim, só isso. Esse foi o Bill Gui. Oi Fabrício, tudo bem? Mais um jogo, que a defesa do Flamengo, passa sem levar gols, é o arco zero, de vocês, muito unidos, ali na defesa, e uma semana muito especial, também para você, com a passagem pela seleção, queria que você falasse, um pouquinho para a gente. Sem dúvida nenhuma, uma semana, que não tem como esquecer, realizar o sonho de criança, e servir à seleção, sempre sonhei com isso, e graças a Deus, pude ir lá, fazer meu trabalho, feliz pelo momento, gratidão a todos aqueles, que me ajudaram a chegar lá, ao Flamengo, que me dá todo suporte, no dia a dia, para desempenhar o meu futebol, e é o que eu falo, eu preciso continuar performando, para eu voltar lá, agora, sempre fui um cara responsável, a responsabilidade aumenta, cada vez mais, a cobrança aumenta mais ainda, pelo jogador, que eu me tornei, falando do jogo de hoje, um grande jogo, coletivamente, essa constância, esse equilíbrio defensivo, é uma das virtudes, do professor Tite, tem um time, extremamente equilibrado, tão feliz, porque a gente sabe, que na hora que tiver, a porta lá na frente, a gente vai matar o jogo, então é, descansar agora, amanhã já voltar, aos treinamentos, para terça-feira, estrear a Brindade Libertadores, e domingo que vem, fazer um grande jogo aqui, e confirmar o título. Obrigado, Fabrício.